Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, alemão SPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje e já desejando aí um bom início de semana pra todos vocês, né? Que Deus abençoe o dia de todo mundo aí. São Paulinos e São Paulinas, vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro, que a situação não é das melhores. O São Paulo está há mais de um mês sem vencer. Neste período foram seis partidas, quatro empates consecutivos e agora duas derrotas consecutivas, né? Perdemos pro Atlético Paranaense, perdemos pro Flamengo. E aí? Agora o São Paulo está mais perto da zona de rebaixamento do que da briga pelo G6, né? O Fortaleza venceu e aumentou a pontuação, ou seja, São Paulo mais próximo do Z4 do que da briga lá em cima. Situação preocupante, tendo em vista, né, o último ano, outras temporadas que o São Paulo não vem tão bem assim brigando para não cair, o que obviamente não é o planejamento do clube, ainda mais o São Paulo, né? Um dos maiores times que tem que estar sempre brigando lá em cima. O Palmeiras venceu mais uma, se consolidou ainda mais na liderança. Outras equipes vêm bem, como o Fluminense, o próprio Atlético Paranaense, que venceu mais uma fora de casa contra o Atlético Mineiro, Flamengo, que venceu o São Paulo. Corinthians está ali na briga também. Então o São Paulo está ficando para trás. Outras equipes do intermediário e da tabela estão vencendo e o São Paulo, ó, ficando um pouco para trás. Como eu falei, mais de um mês sem vencer, seis jogos consecutivos, quatro empates, duas derrotas. Quando que a gente vai acordar? A situação segue complicada. No último jogo contra o Flamengo, o Igor Gomes, por exemplo, saiu muito vaiado. A torcida, obviamente, pegou muito no pé dele e o Rogério Senna logo mais saiu em defesa do atleta. Falou que não vai desistir de ninguém, tanto ele quanto o Rodrigo Nestor. Mas como é que fica toda esta situação? Como que o São Paulo vai acordar? Lembrando que nesta semana vamos mudar a chave de competição, né? Vamos para a Sul-Americana. Mas e se a gente for eliminado? A gente vai ser eliminado? Vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro? Como é que fica? Se a gente se classificar, a gente vai continuar nessa má fase do Campeonato Brasileiro? Beleza, parabéns pelas Copas, né? Estamos nas quartas de final com o passo dado da Copa do Brasil e também na Sul-Americana. Mas nós precisamos aí o quanto antes acordar também no Campeonato Brasileiro para a situação não ficar irreversível, né? Como que você está vendo essa temporada do São Paulo? Como eu falei, esta semana teremos a volta contra a equipe do Ceará. Jogo importantíssimo, jogo dificílimo lá no Castelão. Mas a gente, se Deus quiser, vai sair de lá com a vitória. São Paulo está trabalhando por reforços. Já trouxe e já anunciou o Nahuel Bursos, o novo camisa 19 do Tricolor. Nahuel Ferraresi também, novo reforço para a zaga. Portanto, essa parceria com o Grupo City dando muito certo para o São Paulo, né? O presidente, Julio Casares, tem uma boa relação com o CEO do Grupo City. Portanto, estreitando aí as relações, isso é um ponto positivo, né? Então, não só desses dois jogadores, né? Mas uma relação muito boa com o Grupo City, que hoje é um dos mais poderosos do futebol mundial. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa de mais no Campeonato Brasileiro. A gente precisa avançar nessas Copas. A gente tem que sonhar alto. A gente está falando de São Paulo Futebol Clube. Mesmo com um time limitado nesta temporada, a gente está falando de São Paulo. A gente não está falando de um clube que apenas entra no torneio para participar. Não. O São Paulo entra em qualquer torneio para vencer. Independente de contra quem vai jogar, independente de onde vai jogar. A gente entra para vencer e é isso que a gente espera. Como está a expectativa de vocês? Campeonato Brasileiro, primeiramente. Onde o São Paulo vai terminar na tabela? E nessas Copas? Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Até onde podemos chegar? Vamos ser campeões ou vamos ficar pelo caminho mais uma vez? Quero saber a opinião de todos vocês para a gente seguir com o noticiário. Já falamos aí sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a relação do Julio Casares com o Grupo City. Vamos seguir o noticiário agora falando sobre o Reinaldo. A torcida está muito... Uma boa parte da torcida, principalmente, está muito brava pela indefinição da situação do Reinaldo. O jogador e seus representantes ainda aguardam um comunicado da diretoria para uma renovação de contrato. Tem contrato até o fim deste ano. Já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Já foi sondado por clubes brasileiros como Fluminense, como Internacional. Mas ele quer continuar no São Paulo. O lateral de 31 anos, que já tem seis gols nesta temporada. Titular em muitos jogos. Batedor de pênalti oficial. E considerado por muitos um dos melhores do país. Mas veio voltando de lesão. Tenta recuperar o seu espaço, que hoje é do Wellington. Titular ali nesses últimos jogos. Obviamente por conta também da lesão. Mas o Reinaldo briga pela posição. Um jogador muito querido pela torcida. Mas até o momento, sem conversa para a renovação. Como é que fica? Qual a sua opinião? Eu gostaria que o Reinaldo permanecesse. Como eu falei, um jogador importantíssimo. Capitão em muitos jogos. Jogador brigador. Não amarela. Não pipoca em clássico. Ajuda todo mundo. Bate pênalti muito bem. Tanto que, como eu falei, considerado um dos melhores do país. O próprio Rogério Ceni falou que o Reinaldo bate pênalti melhor que ele. Mas como é que fica essa situação aí? Quero saber se você gostaria que o Reinaldo permanecesse no tricolor. Ou se você é a favor da saída do lateral. Quero saber a opinião de todos vocês, tá bom? Vamos falar agora de um outro jogador. Que é do São Paulo, mas que está emprestado. Mesmo assim, a situação segue indefinida. Estou falando de Igor Liziero. Mais uma cria da nossa base. Surgiu muito bem. Fez muito sucesso em Cotia. Quando chegou no profissional, teve seus altos e baixos. Teve seus lampejos. Tanto quanto o lateral, mas principalmente quanto o volante. Um jogador muito preterido por uma parte da torcida e muito criticado por outra parte. Tanto que hoje ele está emprestado ao Internacional como opção de compra. Mas, neste momento, até o momento, o Internacional não comunicou ao São Paulo se vai ficar ou não com o atleta. A situação segue indefinida. Portanto, ele pode retornar ao tricolor nesta próxima temporada, tá bom, galera? Então, a situação do Liziero ainda não é das melhores. O jogador está emprestado, como eu falei. Mas, nada de definição até o momento. O jogador pode ser adquirido. Ou pode retornar ao tricolor. Quero saber a opinião de você que está me assistindo. Se você gostaria do Liziero de volta no tricolor. Ou se você acha que São Paulo deve negociar o atleta. Deixe sua opinião aí embaixo para a gente estar seguindo o nosso noticiário aqui, tá bom? Vamos falar agora sobre o Marlos. O Marlos, que é o meia, né? Que já jogou no São Paulo. Muita gente conhece por conta disso. Jogou muito tempo no Shakhtar Donetsk. Jogou o Champions League. Jogou muita coisa. Muito bom. Chegou essa temporada ao Brasil para jogar no Atlético Paranaense. Mas, não vive o seu melhor momento. Acontece o seguinte. O jogador está lá. Chegou. Chegou com moral. Fez gol em estreia. Golaço em estreia. Mas, o jogador não deslanchou. O Atlético está vivendo um momento ótimo. Felipão está fazendo um grandíssimo trabalho. Os caras estão nas quartas da Copa do Brasil. Vivos, né? Empataram o jogo de ida com o Flamengo. Estão muito bem no Campeonato Brasileiro, G4. E estão também nas quartas da Libertadores, que empataram também o jogo de ida. Considerado prejudicado, né? Teve lance de pênalti. Muita polêmica. Mas, o Atlético está fazendo uma grande campanha. E o Marlos não está participando desta grande campanha. O jogador, obviamente, pensa aí no seu futuro. Pensa em uma possibilidade de um outro clube. E o São Paulo está analisando esta possibilidade. Lembrando que ele é esse clássico camisa 10. Aquele canhoto, né? Aquele jogador de muita movimentação. Muita intensidade. E armação, obviamente, de jogada. O São Paulo busca esse jogador. O Galopo chegou. Mas, o Galopo não é esse camisa 10 clássico. Ele é esse jogador mais moderno, né? Com muita intensidade. Que ataca. Que defende. Mas, esse meia clássico é o Marlos. Eu gostaria. É realmente um cara muito qualificado. O cara canhoto, ele já começa com uma habilidade, obviamente, mais superior aos outros jogadores. E o Marlos, realmente, um jogador de muita qualidade. Mas, que não vem tendo aí o seu melhor momento no Atlético Paranaense. Gostaria do Marlos no São Paulo? Quero saber a opinião de todos vocês. Portanto, deixa nos comentários. Tá bom, galera? Esta semana vai ser muito importante. Estamos apenas no início dela. E essa semana vai ter muita coisa. Sabe o quê? Vai ter anúncio de contratação na Ruel Ferraresi. Vai ter mais conversas por contratação e por saída. Tá bom, galera? Então, esta semana nós teremos novidade de mais contratação. Tirando o Ferraresi, que já está chegando. E também sobre saída. Além de definição na Copa Sul-Americana. São Paulo e Ceará. Se Deus quiser, a gente classifica para a semifinal. E aí a gente enfrenta. Ou o Atlético Goianiense, que venceu a ida. Ou o Nacional de Luizito Soares. Hein, galera? Essa Copa Sul-Americana não dá moleza, não. Além de todas essas novidades. Fim de semana tem brasileiro. Na outra semana tem definição de Copa do Brasil. Então, semana importantíssima para o São Paulo. Por isso eu quero saber a expectativa de todos vocês. Mais uma vez, esse cenário é um pouco diferente. Porque eu estou viajando. Mas nunca deixando de trabalhar. E sempre mantendo vocês atualizados. Sobre as notícias do nosso clube de coração. Tá bom, galera? Então, por isso eu peço. Você está chegando agora. Está começando a acompanhar a gente. Se inscreve aqui embaixo. E ativa o sininho de notificação. Para acompanhar todos os dias. Novidades exclusivas sobre o São Paulo Futebol Clube. Você que está sempre com a gente aqui. Inclusive, mandando perguntas lá no Instagram. Trocando essa ideia comigo. Não esquece de deixar o like. E os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Combinado? Amanhã eu volto com mais novidades. Como prometido, o vídeo com muita coisa boa. Tem coisa ruim também. Depende do seu gosto pelo jogador. Mas, certo é. Vai ter novidade para todos vocês. Tá bom, galera? Amanhã eu volto com mais novidades. Com muita coisa boa. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu! Tchau!